Música Salve, salve galera que curte meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Legacy jogando uma saga 5D Yu-Gi-Oh! 5D Só lembrando aquele super, ultra, mega, power, jogador de cartas, já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer galera Clica no primeiro link aí da descrição do vídeo, que é o segundo canal que eu criei, um canal reserva galera Porque o YouTube está excluindo bastante canal do nada, sem motivo algum, está dando flag, está dando um monte de coisa aí Então é claro, eu com medo, eu criei um canal reserva só para o vinho das dúvidas, então peço a ajuda de vocês A gente, somos quase, somos mais de 17 mil inscritos galera, e vamos tentar chegar a mil inscritos nesse segundo canal até o final do ano galera Então peço essa ajuda de vocês aí, então vamos já para o vídeo aí, deixa o like, o like de vocês está sendo muito importante Compartilha galera, pega o link aí dos vídeos aí, cola aí na rede social de vocês, pede para os amigos se inscrever Para dar aquela força e lembrando que no Natal eu vou fazer sorteios, beleza? Então vamos lá, vamos para a partida de hoje Vamos ver contra quem que a gente vamos duelar Eu espero que seja alguém que não seja tão apelão Oficial Tetsu Oficial Tetsu vs User Fudo Vamos lá, vocês já perceberam que eu já falei também para vocês que o Yu-Gi-Oh! 5D eu não assisti, então eu não conheço muito as cartas do Yu-Gi-Oh! 5D, velho Então peço para vocês me ajudem aí, deixem nos comentários aí algumas dicas aí, algumas coisas que possam me ajudar, beleza? Então para começar, deixa eu ver o que que eu vou fazer Vou te mostrar do que ele é capaz, ó, veio na cabeça essa música aqui do... da Beyblade, velho Acho que muitos não conhecem, mas quem conhece, deixem nos comentários, velho Assistia demais, velho, Beyblade antes, velho, assistia bastante Beyblade Vai, Beyblade, Beyblade, let it ring! Eita, ele vai me dar mais 500, que legal Nossa, velho, eu tenho medo que eles colocam muita carta, velho Virada para baixo Essa carta aqui é muito boa, velho Uma vez por tudo a gente pode negar o ataque de um monstro Nossa, ele tem essa Essa minha parece ser a forma mais fraca dela, uma forma anterior Colocar um monte de defesa, né, já que eu não tenho nenhum monstro que possa superar o ataque daquele ali, né Legal, já comecei bem, já comecei bem pra caramba Eita Ele vai me atacar? Não, não, não vou usar ela agora não Deixa ele me atacar, ele vai perder pontos de vida Ixi, usou de sacrifício Nossa, bichão, ainda bem que eu não ataquei, que eu posso usar ela agora para me proteger, bichão Nossa, velho, olha só, essa carta é muito bonita Agora eu posso olhar sua carta? Deixa eu olhar sua carta Olha que dragãozão da hora, velho Deixa eu pensar o que eu posso fazer Vou invocar você em modo de defesa Aqui Beleza Opa, eu posso invocar esse monstro Eu vou invocar você, meu parceiro Ah Ah não, é preciso de sacrifício, nem ferrando Nem ferrando Já tem mais um monstro ali, eu vou desperdiçar um ator Que 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 que, né, meu parceiro Ih, chamar dos mortos-vivos Eita, tá enchendo de monstro Eita, ele vai me atacar e eu vou usar, é claro, né Vou usar, é claro, né Boa Ah, não, velho Eita, vai dar muito ruim pra gente isso daí Nossa, velho, então eu fiquei até tonto agora Nossa Já era Como sempre, a gente já começamos bem pra um caramba, né, galera E como sempre, já começamos muito, muito bem Muito bem Bem pra caramba A gente vai perder essa, velho Não tem o que fazer A não ser que eu use um monstro de ciclonia para sincronizar os meus monstros E fazer uma fusão que supere a força da imaginação E... não, não colou É, não colou Infelizmente não colou Eu não posso usar aquele Eu vou usar você Vou usar esse modo de ataque mesmo Não tem muito o que ser feito Na verdade não tem algo que fazer A gente já perdeu essa daqui Não tem como fusionar nenhum monstro Eita, ele ficou com 2.500 A gente ainda pode fazer alguma coisa, meu parceiro Ficou com 2.500 Agora que eu percebi, velho Vamos destruir primeiro o seu monstro mais forte Ah, que legal Ele trouxe o monstro dele de volta E agora, o que que eu faço? Agora deu ruim, galera Agora deu ruim, mano O que que eu vou fazer, velho? Ele vai destruir meu monstro Certeza, velho Eu vou tomar mais 500, mano Já era Aquela carta que quebrou minhas pernas Que aumenta o ataque dele Beleza, vamos pra próxima Vamos pra próxima Vamos tentar revanche novamente Vou mudar Pra vocês que não viu, galera Aqui é o deck normal dele Aqui a gente pode escolher Eu vou tentar um deck um pouquinho Aleatório, né? Eu vou pegar um deck Aqui é deck de sincronia Deck de fusão Deck básico Deck daquelas cartas XYZ Que é aqueles monstros e tal Eu vou tentar um deck de fusão Dessa vez Vamos modificar um pouco aqui, né? As cartas dele Pra tentar, né? Fazer alguma coisa Porque nossas cartas não tá dando nem pro cheiro Quanto esses caras aí, velho As cartas do modo história dele, né? Vamos lá Vamos ver Tomara que venha umas cartas boas Veio É, mais ou menos, né? Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Vamos lá Quem começa? Eu? Primeiro eu vou começando Com essa carta virada pra baixo Eu não tenho monstro nenhum Então tô totalmente à mercê dele Essa carta outra virada pra cá Eu coloco mais essa carta virada pra cá E é só Não tem o que ser feito Eu vou usar o efeito dessa daqui Pra pegar uma carta pra mim Seja um monstro Por favor Coração das cartas Foi um monstro Mas, né? É um monstro só Não adianta de nada Ele vai me atacar com 1.600 Que legal Já começamos bem Para um caramba Agora a gente tem Uma fusão aqui Que agora ele vai rodar Na minha mão Meu parceiro Agora eu posso escolher aqui, velho E pá Eu ia escolher esse trago Que eu achei muito bonito Mas eu vou pegar esse aqui Que é mais forte Você e você Fusão Ha Gotenks Não Vamos de novo Com o nosso monstro forte Aqui é o É Fênix O pássaro Bombardeio alado Algo abrasador Sei lá Do fogo a dor Não sei O que é isso aqui Destrua um monstro Virado para cima Com o ataque mais baixo Que controla seu adversário É claro, filho Eu vou destruir você E vou te dar 2.800 Na mesa de blinks, velho De blinks Porque comigo é assim Não sei com você, velho Comigo é assim Você vai tomar 2.800 Só de blinks, velho Só porque você ganhou Da gente na outra, velho Só por isso Só por desaforo Só por desaforo Porque, velho Eu sou bravo Sou bravo Sou bravo Sou muito bravo Só que não Quando um monstro Beleza? Vou colocar você virado Para baixo Vamos colocar essa carta Virada para baixo E vamos atacar Aquele monstro Que está virado Para baixo Ih, ele tem feito Ele foi Mas voltou O monstro dele Foi, mas voltou Galera O monstro dele Foi, mas voltou Velho Ai, meu Deus Galera Aproveitando A gente está fazendo O vídeo aqui Vocês Algum de vocês Que monja de fazer Eita O que vem por aí Calma aí Nossa 2.200, velho Mas ele ainda não é Pário Pário Meu monstro Mas para o outro é Ah, velho Ele aumenta A fila Dela Bantana Dela Gusta Ele destruiu Coração das cartas A boa Meu Deus Coração das cartas Nunca falha Nunca falha Nunca falha Eu preciso de monstro Gente Eu preciso de monstro Gente Coração das cartas Nunca falha Nunca falha Vocês viram É que nem no anime Do Yuki Quando a gente está Mais precisando A gente consegue Invocar aquela Super carta Que vai fazer Com que as coisas Um dia resolvas Para a gente Eu não quero usar Essa carta Porque Já tem Polimização Aqui em campo Não preciso Eu preciso de monstros Opa Eu preciso de você Você é a base Para formar meus monstros Boa Boa E agora eu preciso Que venha um monstro Na próxima rodada Por favor Pelo amor de Deus Esse Filadela Putana Dela Gusta Ele destruiu O meu monstro Nem apenas Uma jogada Opa Eu posso fazer o que Cadê Ah Pode destruir Beleza Lógico que eu vou destruir Vou deixar uma carta dele Aí mosgando A toa Eu quero ver Que carta que é Provisão de emergência Velho Não ia Não ia adiantar Muita coisa Opa Fusão Ha Boa Coração Coração das cartas Nunca falha Nunca falha Nunca falha Sempre confiei Nunca duvidei Nunca duvidei Só que não No começo Eu já falei Vou perder Vou perder Mas não Sempre confiei Coração das cartas Aqui com força Força total Vamos destruir Esse monstrito Dele Que está Me causando Muito Muito Muita Doe de cabeça Vamos passar A vez Venha mais Uma carta Super poderosa Para me ajudar A combater As forças Do mal Só que não Novamente O monstro Eita Puta Essa carta é muito boa Ela tem algum efeito Que vai me prejudicar Eu conheço essa carta Mano Ele vai me atacar Ele vai destruir meu monstro Acerta Ele vai não Eita Ah ele não pode Ele não pode Disfarça galera Disfarça Disfarça Tá Vamos ler de novo O efeito dela Uma vez por turno Durante sua Sua vez E frija 300 pontos De dano A seu adversário Por cada Carta No campo Essa carta Não pode atacar Então 300 3, 6, 9 12 Não Não compensa Colocava você de alta Para baixo Tem que ter uma defesa Né Polimização Tá Quando um monstro Que controla Declara um ataque Até o final Esse monstro Ganha 300 Quanto a mais Se atacar Um monstro Em posição De defesa E finge o dano De batalha Ah entendi Mas eu não posso Fazer isso Véio Por que Eu poderia Passar o dano Aqui Mas ele ia ficar Com um monstro Forte Então eu vou Preferir Atacar você É claro Que eu vou usar Ele vai ganhar Mais 700 De ataque Meu monstro E boa Moleque Hashtag Chupa Seu verme Hashtag Chupa Seu verme Tá atirando Tá atirando Comigo Velho Aqui é Cobra Gamers Brasil Velho Ele vai invocar De novo O monstro Sabia 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 Não Ah tomei 500 Velho Ai que cara Chato As cartas dele São muito chatas Não foi uma carta Virada pra baixo Que eu fico com medo Velho Já falei Quando um monstro Que controla As destruídos Em batalha Tá Eu não sei Mas eu vou colocar Você virada pra baixo Mano Essa carta aqui Não parece Com aquele Pode olhar Vou até ampliar Aqui pra vocês Não parece Com o Shinegino Não destrua Meu monstro Não Por favor Ele trouxe Mais Ele trouxe A carta De volta Pra cá Que legal Vamos passar A vez 1900 pra gente Conta 2500 Pra ele Velho E ele tá Na vantagem Porque ele tem Mais monstro Em campo Velho E tudo em Modo de defesa Tá Só pra vocês Que não sabem Guardião Da tormenta Do fogo Real Vamos colocar Ele em ataque Ele é Guardião Porque ele não Poderia ir pro ataque Opa Eu posso invocar Mais um monstro É isso Do cemitério Será Ah você não pode não Ah é Não Posso invocar Todos velho Será se é pra minha mão Ou será Se eles vão sair De campo Ai 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 Agora eu tô Confuso Ah botou Boa Demorou Pode ir pai É nóis O que que eu fiz Excelência Eu não mostro No campo Até o final Do turno Nessa carta Ganha 700 pontos Com certeza Meu parceiro Vou invocar O meu guardião Aqui Porque é meu guardião Que fez eu Colocar os monstros E é isso ai Vamos atacar Vamos atacar meu guardião Ih ele não ataca Ele não ataca Ele não ataca Ele não ataca sim Porque ele não ia atacar Vamos ver qual Mamãe mandou escolher você Papai mandou escolher você Eu ataquei os dois Porque eu vi que eles tem Ele tem 1600 de ataque Então o ataque deles É relativamente forte Boa 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 Essa carta aqui também É legal mano O guardião da tormenta É tipo do fogo real Legal Ah velho Ele virou mais uma carta Eu não gosto Vamos lá Vamos tentar infringir Pontos de danos Eu tenho polemização Eu tenho polemização Uau Vamos invocar O nosso Xeilong Nosso Xeilong do Guiô Velho Vamos Xeilong Estou falando Que hoje eu estou Com a imaginação fértil Velho Fusão O primeiro O primeiro Dos dragões Deve ser o dragão lendário O primeiro dragão Tal Tal E eu vou atacar Ele tem 3 monstros Velho Agora é a minha chance De na próxima rodada Tentar aniquilar Todos os pontos de vida Restante Ele Tá Porque é isso Será que eu quero isso Acho Boa Ah mano Sempre tem que ter efeito Os monstros Deve saber Não causou nada não Essa carta vai voltar Vai não Boa A próxima ele roda Se tudo der certo Na próxima ele roda Que carta eu tenho aqui Eu tenho um monstro aqui Que ele pode destruir Um monstro meu E ele faz alguma coisa Que ainda eu não li Não quero ler Porque eu estou focado No ataque Velho Estou focado no ataque Velho Aqui é Migate no Goku Polimização Venha pra minha mão Agora Vamos começar O ataque Primeiro eu vou tentar Destruir o monstro dele Com essa daqui Eu estou com medo Daquela carta ali Eita Ele vai invocar Um monte de carta Que vai fazer Uma coisa milaborante Trouxe o guerreiro De novo dele Rapaz Ih Colocou meu monstro Em uma defesa Vamos ver se você vai ter A mesma sorte Duas vezes É Acho que não né E vai Para o ataque Ai que zica velho Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia que ia dar ruim Sim é claro que eu vou atacar né Ele ainda conseguiu Ai velho Deu ruim Deu ruim Por algum motivo Eu estou pressentindo o perigo E o caos Já só Elega o efeito Vamos novamente Não velho Agora que eu vi Que ele está com dois mil De defesa Bem Mas foi destruída Ah velho Mano Esses cartas dele Estão chatas É efeito Atrás de efeito E está se promulgando Até demais Para o meu gosto Esse duelo Velho Pelo jeito Ele não tem moço Mas ele tem uma cartita Que está ali E eu fico com medo De elas cartitas Que ficam viradas Para ali Mas mesmo assim Eu vou atacar E como eu gosto Mais forte velho Eu vou arriscar Boa Let's go baby Come on Come on Come on Boa Jogamos demais Vamos ver as cartas Que ele me deu Essa aqui Essa aqui é boa Para um canário Beleza Vamos mais uma Vamos mais uma Vamos mais uma Vamos mais uma E vamos ver O que vai acontecer Neste duelo Vamos ver Contra quem Que a gente vai jogar Contra o Leo Eita A gente vai com Grade Grade Greg Greg Contra o Leo É isso Nossa Não vai cair o Seifudo Não velho Então como Contra esse maluco Tomar com as cartas Dele seja boa Eita Tem uns monstros aviários Aqui ó Monstros que voa Eu não posso Invocar os monstros Dele que voa É Pega qualquer Quantidade de Vem múltiplo de 500 Reduzar o nível De um monstro Eita Entendi nada Mas vou ativar Dane isso Tá Beleza Perdi 2 mil E posso invocar Um monstro de 2 mil É isso O que é isso Não Fiz merda Eu perdi 2 mil A toa É isso Ah não Posso invocar aqui Eu não entendi Foi nada Ah Agora eu posso invocar Eu não entendi Muito bem não Velho Mas dane-se Desperdicei uma carta A toa Não entendi muito bem Pelo que eu entendi Pelo que eu entendi Eu perco 2 mil De vida Para invocar um monstro De 2 mil Máximo Um monstro É Foi o que eu entendi Pelo menos parece Que eu entendi Agora você fizer de sacrifício Ah vai Qual é que é meu parceiro Vamos atacar Que eu to com medo daquela carta Mas mesmo assim eu vou atacar Velho Eu não posso deixar eles com monstro Velho Que carta é essa do Léo Monstro máquina Léo Léuzinho O que você vai vir Léuzinho Será que ele vai Fusionar monstro Perdeu Os 800 E eu vou perder Meu monstro Logo logo Esse monstro Aumenta o ataque dele Opa Eu usei algum efeito Que não deixou Meu monstro Ser destruído Seu verme Tô brisando aqui Né velho Vamos atacar Acho que o monstro dele Agora reduz Ah eu pensei Que o monstro dele Reduzia Joe Chamado os mortos vivos Volta Volta aí meu parceiro Tô mandando Caramba velho Pensei que o monstro dele Foi que a carta dele Continua assim Vai ficar assim pra sempre Agora vai dar Foi pra mim Se essa carta dele Continuar assim velho Eu preciso Aumentar o poder Do meu monstro Boa Mas pelo menos Ele tá tomando 800 É claro Que eu vou usar O efeito do meu monstro Né meu parceiro É um efeito Que ele não deixa Ser atacado Que legal velho E ele vai perder Mais 400 pontos Pra ele ter atacado Aquele monstro É Boca aberta Agora Agora Selecione o monstro Boca riba Encamp Destrua Tá Demorou Vamos destruir O seu monstro Ai não dá Peraí Tem algum efeito Não Então vamos invocar O nosso monstro Agora temos dois Ele pode tomar 800 vezes dois Eu acho que é isso Não Eu vou guardar você Eu vou te guardar Tá Eu vou te guardar Eu vou te guardar E vamos atacar Você eu já sei Não 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 quero não Não quero não Obrigado Muito obrigado Não quero não Não quero não Muito obrigado Vamos passar a vez Ele vai Não Não quero não Muito obrigado Muito obrigado mesmo Não quero invocar Aquele monstro fraco Não Vou deixar você Para uma carta Mais forte Então a raiva Desse jogo É isso Que fica toda hora Perguntando As vezes eu uso A carta Só para parar De encher o saco Salma Por que ele Destruiu O monstro Eferme Agora eu uso Não 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 Você não Você Tá atirando Corta Essa carta Me atrapalhou Tanto Que era Para me usar O efeito Dela Acabei não usando Vocês viram Cadê os 800 pontos Que ele estava tomando Tem que ser virada Para baixo É isso Que carta é essa Velho Eu não vou conseguir Destruir aquele monstro Nem tão cedo Vamos passar A vez Tá 5500 Para a gente E 5400 Para ele Os efeitos Por que Cadê o efeito Não tem mais Não tem mais efeito Ai Boa Coração das cartas Velho É porque eu estava Meditando Eu estava pensando No coração das cartas Tal Tal Mas Eu posso Vamos destruir o monstro dele Estou com medo Daquela carta Sabia que eu estava Com medo Daquela carta Mas mesmo assim Ele não pode me atacar Então Beleza Beleza Mesmo assim Ele não pode me Opa velho Olha que legal Se eu pudesse Atacar ele agora Com aquela Ai Ele está em modo defesa Mano Ele vai colocar Em modo de ataque Vem Não Não Coloque em modo de ataque Fique em modo de defesa Perfavore Perfavore Você não pode me atacar Lembrando Tá Civer Toma Tomou 800 Ai Ele colocou em ataque De novo Caramba Que jogo difícil Mano Volta para ataque Vai Ele está complicado Aqui mano Aquele monstro dele Por que eu não posso Atacar Ah velho Está de brincadeira Eu não posso atacar Mas não preciso De um sacrifício Para invocar Essa minha máquina Aqui ó Fortaleza Volante Não sei o que lá Está quase acabando O turno Se eu não dar um jeito Nele Eu vou perder Mano Ataca Velho Eu não posso atacar Por que mano Vai dar muito ruim Se eu não puder Atacar ela Ele Ela Léo Léo Ela é o homem Eu acho Boa Essa carta é boa Vai me dar uma Sobrevida Por que eu não posso Atacar É uma dessas cartas Que está fazendo Esse efeito Que eu não posso Atacar Velho Calma 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 Relaxa 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 A cartinha Relaxa Deixa ele tentar Atacar primeiro Agora sim Ganhamos um turno a mais Velho Boa Mais um E agora Eu posso Atacar Velho Por que eu não posso Atacar Vamos esperar ele Declarar um ataque Ele está enchendo De monstro Velho Beleza Já vamos ativar Ele vai tomar 800 pontos Isso é certeza Por isso que eu Coloquei ela em modo Defesa Que parece que toda vez Que eu mudo ela De posição Eu dou um dano Nele Será que agora Eu posso Atacar Velho Está complicado Deixa eu ler Essa carta Aqui direitinho Velho É Pague qualquer Quantidade de pontos De vida E múltiplo De 500 Reduza Em um nível De um monstro Que controla Do que Tu Na minha mão Eu preciso Eu não consigo Invocar ele Por causa desse Consigo Deixa eu ver Vou tomar Mano É o jeito Vamos lá Vou perder 3.500 Para invocar Esse monstro Vou perder 3.500 Para invocar ele Invoca Inferno Eu não acredito Que a gente Não vai conseguir Invocar Mano Eu não acredito Que a gente Não vai conseguir Invocar É sério Que a gente Não vai conseguir Invocar Mano Perdemos Vamos pegar Um deck De fusão É o que Está me salvando Os decks De fusão Ah velho Que saco Nossa Dei 3.500 Para não Para não Poder invocar Um monstro Você está De brincadeira Com a minha Cara Eu já Vou começar Fusionando Aqui Será se os dois Fusionam Ou tem que ter Aquele grandão Ah não Precisa não Do outro Não Não é para Colocar não É para usar Verme Velho Agora eu estou Chateado Agora eu estou Bravo Estou bravo Eu dei 3.500 Pontos de vida Para nada Meu parceiro Não vai ficar Assim Já comecei Com um monstro Bom Em modo De ataque Velho Já comecei Com um monstro Forte Em modo De ataque Já vou Colocar você Aqui para Me pegar Uma carta Do baralho Porque eu vou Estar Sem carta Nenhuma E vamos Passar a vez Já colocando A pressão Para cima Do Leo E aí Leo Qual é Que vai ser Mano Aqui é o Gregor 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 Sei lá Seu nome Boa Veio mais um monstro Boa Isso é ótimo E ele usou Aquele negócio Ali que vai Fazer alguma Coisa Que vai me Atrapar Ah ele vai pegar Aquelas cartas Mandar para lá E pegar A mesma quantidade De volta Diferente Imaginei Essa carta é legal Colocou um campo Colocou um monstro Que esse monstro Vai fazer alguma coisa Que vai quebrar Minhas pernas Pode ter certeza disso Ele vai ver Três cartas É isso? Ele quer ver Três cartas? Será que ele vai pegar As três cartas Que ele está vendo? Eu não entendi Ao certo Ah ele escolhe Uma Quase que foi Esse monstro Que não deixou Eu atacar Deixa eu ver Se eu posso Atacar Posso? Oxi Está me tirando Meu parceiro Ai só posso Atacar aquele Mas você também Vai pisar Com meu parceiro Mas eu estou Rindo à toa Ah moleque Não esquece Galera De se inscrever No segundo canal Não esquece De deixar um like Deixe no comentário O que vocês estão achando Da nossa série De Yu-Gi-Oh 5D Já vamos usar a carta Para mim Da carta Da espada Luz reveladora Aqui Para segurar o jogo Comigo é assim Comigo é assim Comigo é assim Eu vou atacá-lo Toma verme Cadê seus efeitinhos Agora Cadê? Cadê? Aí Cadê? Ah velho Se aproveita Da minha astúcias O que essa carta faz? Ah Que carta tão bonitinha Volta a carta Volta a carta bonitinha Volta Volta a carta bonitinha Volta Eu quero você de volta Se eu fermo Se você ia Me derrotar assim Tão fácil Velho Eu trouxe meu monstro Novamente Na verdade é outro Mas é o mesmo Boa Que carta é essa? Meu monstro foi destruído Uma de vezes E não ativou essa carta Não entendi Dessa carta Qual é que é Dessa carta Boa Ele está com 650 Agora sim Velho Agora sim Isso sim é jogo Isso sim é jogo Meu parceiro Eita velho Agora eu estou com medo Daquela carta virada Para baixo Ainda tem mais um turno Para esse Eu posso usar o efeito Aqui Eu posso atacar Eu vou usar o efeito Dessa vez aqui Para me preservar Meu monstro Então Rodou Parceiro Rodou Rodou Qual carta você vai me dar? Olha ele Eita ele me deu a carta Primeira carta O X é legal Essa carta Então galera Deixe aí nos comentários O que vocês acharam Dessa batalha Foi muito legal Muito obrigado por tudo Não esquece de se inscrever No segundo canal Vamos fazer o segundo canal Chegar a mil inscritos Até o final do ano Galera Muito obrigado por tudo Valeu Tamo junto Falou é nóis Fui Fui